Oi, tudo bom? Meu nome é Elisa Prefeito, sou corretora de imóveis. Meu cresce é 18937. Eu estou aqui na rua, nas atividades de lazer do residencial Jacarandá. E para sua surpresa, eu tenho terrenos de 500 metros quadrados, de 640 metros quadrados, de 780 metros quadrados e de 1.000 metros quadrados. Então, eu tenho várias opções de financiamento ou à vista com desconto para você. Eleusa Prefeito, Cresce, 180 937. 19 993 491 746.